Eu vou fazer aqui, eu vou fazer aqui. Side check. Feitoral, para o lado. Side tricep. Tríceps, para o lado. Right leg. Face to rear cut. De costas. Double pie step. Dois lobeses. High left. Feito. Tríceps. Novamente. Trente. Adoblos. 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 Evo. Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 Amém.